Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E galera, já convido todo mundo a se inscrever no canal, porque vocês vão ouvir muito falar de mim ainda, beleza? Então, antes que vocês fiquem falando, é modinha, Rafa Nunes, mano, se inscreve agora, mano. Aproveita que a família Nunes já está chegando aos 18 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquele likezinho da confiança. Tem muito vídeo de unboxing de produtos gamers que eu uso, tipo esse microfone aqui, produtos da Rocks Energy. Inclusive, o nosso patrocinador aqui, ó, toma um energético gamer. Ah, que delícia! Cupom Rafa Nunes, 15% de desconto. Nossa, esse foi o pior mechão, mas enfim, corta! Enfim, galera, e já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes também, igual o cupom de desconto da Rocks. Enfim, hoje a gente tá aqui, peraí que bolhou o meu óculos aqui, meu Deus do céu. Enfim, vocês já leram aí, mano, quem veio pelo unboxing vai falar, Rafa, você está enrolando demais. Talvez, talvez sim, talvez não, mas é a minha forma aqui no canal. Galera, hoje a gente vai abrir esse suporte duplo de monitor da ELG, mano. Galera, é o melhor, mano, essa foda bagará aí tem pistão a gás. É esse daqui, ó. ELG, mano. Essa coisa linda que eu não consigo segurar, olha aqui, ó, a marca ELG. Oh my God! Eu vou mudar a câmera aqui, né, gente? Eu vou gravar com o celular e vou mostrar essa delícia pra vocês. Então corta e depois eu volto aqui. Pessoal, esse aqui, mano, olha só, eu comprei. É o suporte de monitor duplo da ELG, mano. Ele já é terceira geração. Galera, eu comprei na Amazon. Pra quem quiser saber, eu paguei, se eu não me engano, 320 reais. Eu vou deixar o linkzinho na descrição, né, não é propaganda nem nada. Mas enfim, é o produto, é novo. Instalação sem furos aqui, diz, ó, exatamente esse, pistão a gás. Monitor em qualquer direção, ajustes precisos e tudo mais. Esse é um suporte F160N, mano. Perfeito para gamers, posições, ajustáveis, ergonomia e produtividade, instabilidade e segurança, evita acidentes. Kit completo de instalação, fácil instalação em apenas três passos. Já vem montado e pistão a gás, ajustes suaves e precisos. Vocês podem ver aqui, ó, suporte duplo de mesa para monitores, articulado com pistão a gás. Para dois monitores TVs e telas ultrawide de 17 a 27. Lembrando, essa minha aqui que vocês estão vendo é ultrawide de 25 polegadas da ELG. Tá pra chegar mais uma ideia, é surprise. Nota fiscalzinha, ó, Amazon que eu comprei. Ah, esse aqui a gente não vai precisar. Vamos lá. Eu acho que eu preciso só tirar aqui, ó. Bom, deixa eu mostrar atrás, né, gente. Tem gente que gosta de ver. É pesado, gente. Ali mostra todas as especificações, ó. Ajuste de altura, pistão a gás, organizador de cabos. Instalação sem furos, ali diz que fixação em mesa ou fixação em borda, né. Tu pode furar ou não. As dimensões, como a gente pode fazer. Ah, em kit de instalação, o que que vem, as chavezinhas. Bom. Aqui dizia propaganda da Amazon Prime. Mas a gente não quer saber de propaganda de Amazon, né, gente. Então a gente... Meu Deus. A gente escoizeia aqui, ó. Tira a propaganda. Ah, tem um lacrezinho aqui, ó. Vamos tirar o lacrezinho. Gente, não vai ter muito corte esse vídeo, tá, mano. Só, talvez, aqui, porque eu não tô conseguindo tirar. Talvez essa parte... Caraca, eu não tenho unha, mano. Pera aí que eu vou cortar rapidinho. Então, pera aí. Agora sim, conseguir pegar a ponta. A gente tira aqui, ó. Esse aqui, bonitamente. E agora sim, mano. A gente vai abrir. Eu não abri ainda, né. Claramente vocês podem ver. E tem mais... Nossa, é pesado, gente. Pera aí. Pera aí que eu vou virar assim. Meu Deus. O bicho é grande, mano. Pera aí. Quero dobrar isso aqui, mano. Meu Deus. Eu preciso das duas mãos, gente. Eu não consigo. A caixa não dobra bem. Aqui, ó. Agora dobrou. Enfim. Vem um kitzinho aqui, ó, mano. Pra quem quiser saber. As chavezinhas e parafusos, mano. Isso aqui é muito importante. Meu Deus. Eu não posso perder isso aqui. Meu Deus. Vem isso que a gente vai precisar. Meu Deus. Que a gente vai precisar. Que vem muito bem preso. Meu Deus. O suporte pra prender na mesa, gente. Nossa Senhora. Esse suporte é God, mano. Mas também vai ter que segurar dois monitores, né? Olha só. Depois eu abro e mostro pra vocês. Ou melhor, a gente abre agora, né? Esse é o su... Meu Deus. Tudo é o tema de dificuldade que eu tô com a mão, gente. Me perdoem. Esse é o suporte que a gente vai prender na mesa, né? A gente vai prender assim, ó. Provavelmente é assim. E a gente vai dar pressão aqui na mesa. Muito bom. Isso aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Eu não faço ideia do que é isso aqui. É alguma protetora, eu acho que dos cabos. Talvez. Vamos depois ver isso aqui. Tem outro, né, gente? Porque são dois. São dois coisas que a gente vai prender. Pra quem não sabe, ó. São dois que a gente prende, né? Porque são dois monitores. Então fica bem preso mesmo, ó. Então não tem... Eita! Não tem erro, mano. A gente vai prender os dois. Muito bem preso, por sinal. Vamos deixar aqui. Lembrando que as chavezinhas estão aqui, ó. Chavezinhas e parafusos. É isso. Manualzinho, mano. Tem o manualzinho aqui, ó. Bonitamente. Vamos deixar aqui também. Vem silica em gel. Vem um... Atenção ao soltar a cinta. Aqui tá dizendo, ó, gente. Fica muito, ó. Devido ao sistema preciosizado, eles dizem, tipo, pra vocês soltarem devagar. Porque senão pode dar na cara de vocês e vocês tomarem na preula, tá ligado? Não libere cinta sem segurar os braços do suporte. Senão ele dá um coice assim e já era, tá ligado? Vamos lá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Se eu conseguir... Enfim, mano. Esse é o suporte. Eu não vou conseguir mostrar aqui. Eu vou ter que cortar e tirar. Então, peraí. Galera, esse é outro ângulo que eu vou tentar montar. Isso aqui, mano. Eu vou tentar... Mano, isso aqui parece o braço de um robô, mano. Na moral. Parece um robô. Eu sou o Dr. Octopus, mano. Eu vou botar isso aqui nas minhas costas. Ai, meu Deus. Isso aqui é muito pesado, mano. Cuidado, senão eu vou quebrar meu monitor. Eu não sei, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tomar um rockzinho. Lembrando, patrocinador. O Pão Rafa Nunes. Como é bom isso aqui. Meu Deus. Eu vou ter que desligar o monitor. Ai, tirar o monitor. Lembrando que o meu é um Ultra Wide da LG. Então, quem quiser saber, tá aí, mano. Ultra Wide 24 polegadas da LG. A gente dá uma limpadinha aqui, né, mano. Agora a gente... Enfim, eu vou ler o manual pra montar isso aqui. Eu já volto. Pessoal, só um corte pra mostrar um bagulho pra vocês. Que é muito interessante. Olha só, eu mostro coisas interessantes aqui. Então, olha só. Galera, esse aqui, né, eu já mostrei pra vocês. É a caixa do suporte pra dois monitores. E olha essa observação. Fácil, instalação em apenas três passos, né. Mano, isso aqui parece um braço mecânico de um robô assassino, mano. Pra começo de conversa, já recém tô botando esse suporte. Mano, olha os três passos dele, mano. Isso aqui não é três passos, mano. Pelo amor de Deus. Da onde que isso aqui é três passos, mano? Super fácil e rápido, mano. Não é fácil e rápido. Eu preciso fazer, saber física, saber milímetro em metro. Meu Deus do céu. Galera, mano, eu consegui, mano, botar o suporte. Mas olha só. Galera, botei o suporte. Olha só como é que ele é. Eu boto pra cima, eu boto pra baixo. Ele fica do jeito que eu quiser, tá ligado? O outro não chegou ainda, mas enfim, mano. Olha o trabalho que eu tive, mano. Aqui tu pode ajustar, tu quer mais, mais, menos. Isso é muito bom. Prendeu bem direitinho aqui. Vem com os parafusos certinhos aqui. Os tamanhos e tudo mais. Eu usei esse aqui. Lembrando, isso aqui, mano. Ó, ele só vai parar com outro monitor. Então, não adianta tu forçar, tu querer amarrar e tal. Beleza? Então, fica a dica. Enfim. Nossa, eu passei um trabalho, mano. Olha como é que é. Aqui embaixo, ó. São dois coisinhas, porque são dois monitores, né? Enfim. Eu ainda tive que desmontar a minha mesa aqui, mano. Isso aqui, essa madeira era aqui. Então, eu tive que botar um abaixo. Porque deu trabalhão, mano. Olha só, eu tive que fazer outro furo pra isso aqui sustentar a mesa. Enfim. Tô satisfeito. Ela gira, ó, gente. Se eu quiser botar de lado, assim, ó. Digamos, chatzinho. Vai ficar de lado. E era mais ou menos isso que eu queria pra poder movimentar na hora de fazer live. Dá pra ajustar pra cima e pra baixo, ó. Se eu quiser mais pra cima, mais pra baixo. Enfim. Mas isso vai salvar a minha vida. Enfim, galera. Eu vou cortar que eu tô morrendo. Bom, família. Eu tô finalizando esse vídeo praticamente um mês depois que eu recebi esse vídeo aí. Eu jurei que eu tinha feito o final daquele vídeo, mas eu não fiz. Vocês viram que mudou bastante coisa aqui, mano. Chegou muito patrocinador. Enfim, mano. Só tem a agradecer. Então, deixa teu like. Se inscreve no canal. Qualquer dúvida, comenta aqui. Então, só pra finalizar, né, mano. Bora. A gente tá batendo 19 mil inscritos. Então, só vem, família. Só vem. E é nóis. Valeu, falou e fui.